Música Estação Ferroviária, a volta de Mochotó, sertão de Pernambuco. É isso, estamos aqui na estação para embarcar, dar continuidade à nossa viagem. João Pernambuco, coração do violão. Então, vamos seguir a viagem? Vamos sim. João, a gente está entrando num prédio, né, duplamente histórico. Uma construção, que eu estou vendo aqui, olha só, de 1882, que é a estação ferroviária, esse prédio, né, a estação ferroviária da volta a Mochotó. E segundo, que aqui na nossa frente, está a linha Ferreira, que foi inaugurada no ano seguinte, justamente na data do nascimento de João Pernambuco. É isso? Sim. Estou certa? Estou certa. Esse prédio tem valor histórico, né, de 140 anos. Permanece aí, claro, que está fazendo a restauração e é a única estação dentro do território de Pernambuco que está de pé. Após Mochotó, vinha a Quixaba e a última estação é a Bebedouro de Jatobá, onde terminava a linha. A terra de João Pernambuco. Começando lá em Piranhas, em Alagoas, em Rio. É uma obra, projeto do período colonial, claro, do D. Pedro II, em que a cidade de Bebedouro de Jatobá decidiu prestar homenagem ao D. Pedro, dando o nome de Petrolândia. Ah, que interessante. Ocorre que tem uma dimensão histórica, dupla dimensão histórica, né, como você bem frisou, né, e o que nos mostra que o pai de João Pernambuco, o Manuel Teixeira Guimarães, trabalhou na construção da Via Ferra, que ele era ferreiro, sabe, e é bom que se registre que a família do João, não só o João, elas souberam, soube, soube cultivar as fortes raízes, né, da região e construíram, ajudaram a construir a história da região. Que é, também, também a Estrada de Ferro. Que é. E aí, além disso, ele inspira os filhos também. Inspira, inspirou sim, porque, além do pai, o José, o mais velho, foi ferreiro de profissão, o Manuel foi ferreiro de profissão e João Pernambuco também, ferreiro de profissão. Agora, o João foi um pouco mais à frente, que foi ferreiro de profissão, violonista, compositor, por vocação. Ele fez a curva, né, os irmãos seguiram na linha férrea, junto com o pai, e ele faz a curva, que é o que a gente vai fazer aqui agora. O nosso canto renasce. Esse espaço foi criado em junho, primeiro de junho desse ano, com galeria Personalidades João Pernambuco, que está numa fase ainda de montagem, né? A grande parte do acervo que temos... Vamos chegar mais perto para a gente poder ver aqui, foto dele é uma coisa rara, né? Estamos cedendo aqui para que seja montado aqui, né, essa galeria. Que foi justamente a data do lançamento do livro. Foi, não, essa ideia, tiveram a ideia de fazer, abrir essa galeria, exatamente no dia em que foi lançado o livro Raízes e Frutos da Arte de João Pernambuco. De autoria, de José Leão. A pessoa que nos fala. Zé, que você estava me falando da importância desse pedaço, né, desse trilho aqui, a estrada de ferro, que o pai de João Pernambuco ajudou a construir. E a gente está fazendo esse percurso pequeno, mas extremamente importante, né? É, estamos seguindo a trilha do trem, não é? Que, conforme eu falei, é um pedaço que permaneceu originalmente. Único, né? Durmente, os trilhos. E, de certa forma, eu queria só ressaltar que aqui é por onde se fazia uma viagem. Daqui? A próxima estação era Chaba, depois Bebedouro de Altebal. O fim da linha do trem. E isso também, simbolicamente, representa que são diversas as formas de você fazer uma viagem. Ou de trem, ou pelas estradas, de carro de boi. E a viagem no tempo, a gente também pode fazer, fazendo um retorno histórico, né? Como estamos fazendo nesse momento. Contando a história. Uma história que, embora o trilho não siga mais, nós vamos seguir nossas trilhas, né? E as trilhas e os trilhos. Levando a história. Contando a história de João Pernambuco. É, como eu coloquei no, como subtítulo do livro, Raiz e Fruta, da arte João Pernambuco, uma infinita história, que é onde nós vamos nos encontrar, no ponto de encontro do infinito. Essa é a história de João Pernambuco. Eita, emocionado! Que lindo! Que lindo! Infinita história! Eita, emocionado! 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 O que é isso?